A Bíblia é um livro sagrado, muito importante, sob o aspecto teológico, mas há um outro lado da Bíblia que as pessoas muitas das vezes desconsideram, mas que também é muito significativo, que é a influência histórica e cultural que a Bíblia tem, sobretudo no Ocidente. E você entender, buscar entender a Bíblia, ela é uma importante chave de interpretação para você compreender os diferentes fenômenos históricos, culturais, sociais, que se desenvolveram ao longo do Ocidente. E tanto isso é verdade, que a gente vê muito isso através das obras de arte, através de vários livros que foram publicados, também de correntes filosóficas, políticas que foram desenvolvidas. Então a Bíblia é um livro que foi muito influente e ainda hoje exerce uma grande influência na sociedade. Por que as pessoas estão despertando mais o interesse das pessoas pelo estudo bíblico, em conhecer a Bíblia mais a fundo? Reinaldo, primeiro obrigado pela oportunidade de participar aqui do seu site. Olha, eu acredito que o interesse bíblico, o interesse do público brasileiro pela Bíblia sempre existiu, e continua existindo. O que não existe muito no Brasil são os estudos bíblicos, que existe bastante na Europa, nos Estados Unidos, em Israel também, que a gente lê a Bíblia a partir da história, a partir da arqueologia, a partir do estudo da língua. Então tem bastante estudos teológicos, só que esse outro estudo mais moderno sobre a Bíblia, que é muito interessante, a gente encontra bem menos aqui no Brasil.